Olá família, evangelizar é preciso. Eu sou Maria de Jesus, moro em Fortaleza, sou associada com muito orgulho, mensageira das Santas Chagas e estou aqui para falar que há 12 anos eu contribuo com a campanha das Santas Chagas, a campanha que mudou a minha vida e por isso eu contribuo para que mude a vida de outras pessoas também. Então quem for associado, pense com carinho, contribua com a campanha das Santas Chagas, porque ela salva vidas.